Uma ação cívico-social foi realizada pela Polícia Militar no último fim de semana no Instituto Nosso Lá, em Governador Valadares. A atividade contou com músicas, brincadeiras e guloseimas. Guloseimas é a parte boa, né? É guloseimas pra criançada do bairro Turmalina. A iniciativa teve o objetivo de aproximar os militares e instituições da comunidade, né? Eu gosto de mostrar essas coisas, né, Bebiano? Se eu tivesse sido convidado, eu tinha ido lá com medo das guloseimas. Olha o Turmalina aí, balança. Nada atrai mais a criançada do que cores e doces, dois elementos que não faltaram na comemoração do Dia das Crianças, do Instituto Nosso Lar, realizada nesse fim de semana no bairro Turmalina, em Governador Valadares. É o terceiro ano que a gente participa desse mega evento que une as pessoas, une toda a sociedade. A gente vem com o maior prazer trabalhar, porque pra Deus a gente não mede sacrifício. Então a fraternidade todo ano tá junto com as meninas, o Instituto, ajudando elas em todo o projeto, a gente tá junto. Não só nesse projeto, mas tem outro projeto lá dos idosos também, que a gente participa. Então é um prazer incomesturável estar aqui nesse momento, atendendo e fazendo uma criança feliz. Todas as crianças felizes, né? Porque esse é o dia delas. Várias crianças e adolescentes participaram da festa, que contou com o passeio de trenzinho, mascote da polícia militar, lanches e o famoso algodão doce, que faz a alegria dos participantes. Ah, e para refrescar, teve também distribuição de picolés. Sandra é coordenadora do Instituto Nosso Lá e conta que a ação faz parte do projeto de convivência e fortalecimento de vínculos. Neste evento em comemoração do Dia das Crianças, que já acontece há mais de três anos, tivemos agora, este ano, a participação da polícia que veio acrescentar, que veio coroar ainda mais, nesse evento tão importante para a comunidade e para as crianças assistidas aqui no Instituto Nosso Lá. O tenente Alisson destaca que a interação entre a polícia e a comunidade tem reflexo direto na diminuição da criminalidade. É uma das ações que o GEPA desenvolve dentro do eixo de mobilização social e de prevenção da criminalidade, que é estreitando os laços com a comunidade para poder termos impactos positivos no campo da segurança pública. A ação comunitária é muito importante para estreitar os laços entre comunidade e polícia e, dessa forma, potencializar as ações de prevenção da criminalidade e contribuir para um ambiente mais seguro e de paz na comunidade. O evento está na terceira edição consecutiva. Cássia foi uma das participantes da iniciativa e comemora a participação da Polícia Militar. Ela estende o convite a mais pessoas ou instituições que desejam colaborar com a festa nos próximos anos. Esse é o terceiro ano que nós realizamos essa festa, graças a Deus, com sempre mais parcerias e aumentando o número de crianças a se beneficiarem com a festa. Isso é muito bom, viva a criançada, né? É o mês da criançada.